Quando pensava nas óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser o mais especial. Uma colégia exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas 10 de 35,90 ou 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Andresa Volosky Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista. Com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Aplicação de botox, preenchedores, pilhas químicos e skin booster. Atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andresa Volosky Ribeiro, fone 981440140. Se você tem os seguintes sintomas, tosse, febre, coriza, dor de garganta ou dificuldade para respirar, faça o exame de RT-PCR, o único capaz de detectar a presença da Covid-19. Faça seu exame na MS Análises Clínicas, laboratório de Pelotas, que entrega seus resultados em até 12 horas. Agende sua coleta a domicílio ou no drive. Ligue 539-9947-9867 ou no 539-9974-1700 e também no 539-9990-7853. MS Análises Clínicas, em defesa do nosso bem mais valioso, a vida. Olá, sou a Daniela, docente da área da saúde do Senac Camacuã. Estamos com matrículas abertas para diversos cursos da área da saúde, como cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Garanta já a sua vaga e aproveite as condições especiais de pagamento. Para mais informações, acesse senacrs.com.br barra camacuã ou mande um atis para 99124-6334. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Muito se fala em reforçar a imunidade durante a pandemia como forma de prevenção. Mas por quê? O sistema imunológico está diretamente ligado à proteção do organismo. Por isso, a Vitale preparou uma fórmula da imunidade, composto por vitamina D, vitamina K2 e zinco. Melhora a qualidade do sistema imune, permitindo que o organismo esteja mais preparado para lidar com qualquer tipo de doença infecciosa. Consulte seu médico e cuide da sua saúde. Vitale Farmácias. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábio Richter. Olá, boa noite, queridos. Sejam todos bem-vindos ao Tua Saúde com Fábio Richter. Um programa que fala de saúde, até porque ter saúde é uma decisão. Hoje, o tema do programa é suicídio. Ah, e é um tema meio tenso, né? Não é bacana falar de suicídio. Mas hoje é o dia mundial de prevenção do suicídio. Dia 10 de setembro. Setembro, entre outras coisas, mas principalmente é considerado o setembro amarelo. É o mês onde se escolheu falar sobre o suicídio. E hoje, então, dia 10, é o dia mundial de prevenção do suicídio. É por isso que nós vamos falar dele. Eu quero mandar um boa noite muito especial para ti, que está saindo do trabalho, que está indo ao supermercado, que está indo na padaria, que está voltando com os filhos para casa. Para ti, viajante, que está passando na BR-116, que está ouvindo a Acústica FM. Quero mandar um abraço para a dona Eloá Esquerdo, que está sempre assim acompanhando o nosso trabalho. E também preciso dizer que esse abraço carinhoso de aniversário tem que ir para o nosso querido Valério, que esteve de aniversário essa semana. E é um parceiro aqui do programa. E esse abraço carinhoso tem que ficar para todas as pessoas que nós amamos. E por isso nós precisamos falar de prevenção. E por isso que eu quero te convidar a estar compartilhando, avisando as pessoas que o tema é sério, importante e que tu tem que ouvir para aprender. Esse programa, em especial, ele vai falar sobre sinais e sintomas que nós temos que estar alertas ao risco de suicídio. Então, não vai ser um tema fácil. Eu tenho duas pessoas incríveis. Uma, todo mundo já sabe que eu sou super fã, que é a doutora Marines Evangelista. Ela, eu conheço ela desde o início da minha carreira, sempre foi muito gentil, muito querida, muito amável, muito amiga. E não é a primeira vez que vem no programa, o que é uma alegria. E eu também convidei o doutorando da professora Michele, que é professora da Universidade Federal de Pelotas. E ele é doutorando da professora Michele. E nós vamos ter o prazer de ouvi-los falar sobre o suicídio. Para quem está em casa ou está na frente da telinha, dá para assistir o programa pelo youtube.com.br barra acústica FM. Ou ainda pelo Facebook da Acústica FM e até da Fábia Richter. Então, se tu quer nos ver, além de nos ouvir, tu pode ir lá no YouTube ou no Facebook, que está ao vivo. Mas também tem como dar um oi e eu te espero pelo WhatsApp. WhatsApp aqui da Acústica, no 51986-369700. Além disso, para quem está aí pelo mundo, que quer nos ouvir, pode usar o aplicativo da Acústica, porque aí, em qualquer lugar, tu vai poder estar assistindo e ouvindo. Bom, o Tua Saúde está no ar por um oferecimento de Óticas Carol, que está com uma excelente novidade. É a coleção OC, própria, marca própria das Óticas Carol. Assinada pela Bruna Marquezine, por apenas 10 vezes de R$ 35,90. Óticas Carol, em Camacuã, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul e Pelotas. Estamos também aqui, graças a Vitale Farmácias, nossa apoiadora. E tem um recadinho, já que nós vamos falar de suicídio, que é altamente relacionado à depressão, a muitos outros problemas da saúde mental. A Vitale tem uma dica super bacana, que é a Valeriana. É uma planta medicinal com propriedades calmantes e ação tranquilizante. Atua como um sedativo moderado, promotor do sono e tratamento de distúrbios do sono associado à ansiedade. Pode ser, sim, um grande apoio e, principalmente, se tu não quer entrar com um medicamento fitoterápico, ele vai te ajudar bastante. Mas quero mandar um abraço para o Henrique, filho da Márcia e do Luciano Barbosa. A Márcia, que é uma parcerona aqui do programa, inclusive, já ajudou a apresentar o programa quando eu estava viajando. E ele está de aniversário hoje. Um beijo, Henrique, tudo de bom. Também, nós temos MS Análises Clínicas. Tu está com sintomas de Covid? Agende teu RT-PCR na MS Análises Clínicas. Ligue 53-9974-1700 ou 53-999-90-7883. A MS Análises Clínicas é um laboratório de pelotas que entrega o resultado em 12 horas. É o exame, não é um teste, é o exame RT-PCR e é realmente o que é mais assertivo. Portanto, agende seu exame hoje mesmo. 53-99-974-1700 ou 53-999-90-7883. Senac. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Senac está com matrículas abertas para diversos cursos na área da saúde. Cromoterapia, massagem desportiva, limpeza de pele, vendedor de farmácia e muito mais. Acesse senacrs.com.br Ou mande um WhatsApp para 9124-6334. Senac. A força do sistema Fê Comércio ao seu lado. E a Andressa Volosky Ribeiro, biomédica esteta, compulturista. E, aliás, a compultura é ótima para a sensação de bem-estar e redução da ansiedade. E a doutora Andressa tem novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial. Inclusive, essa semana convidei ela para vir falar sobre o que é esse mapeamento facial e cuidados para o rejuvenescimento da pele. E o Tua Saúde, então, está no ar com duas pessoas que nós vamos, então, falar sobre suicídio. Eu vou, então, apresentar os nossos convidados. Vou iniciar pela... Eu vou chamar de professora, porque eu conheci como professora. Era professora. Professora. Maria Inês Evangelista, psicóloga clínica, formada pela PUC, é 38 anos. Trabalhou em várias empresas como psicóloga organizacional por 32 anos. Especialista em psicologia escolar e clínica. Pessoalmente vejo os resultados maravilhosos que ela tem com as famílias e os casais. Essa é minha propaganda separada aqui, Maria Inês. Não estava no currículo. É a experiência de quem cuida de pessoas e que escuta o resultado do teu trabalho. Tem consultório em Camacuã, na Avenida Olavo Moraes, 644-702. Tem um trabalho incrível nas escolas e empresas. Mas, não tem como não dizer, sócia fundadora da Associação dos Psicólogos de Camacuã. Isso é uma coisa importante de se colocar no currículo. Faz parte da atual diretoria da associação até hoje. E nós temos o Gustavo Cavada, Pachon. Eu nem perguntei se era assim que soletrava, Gustavo. É? É esse, Pachon. Pachon. Ele é psicólogo com residência integrada em saúde, com ênfase em saúde mental coletiva. Mestre doutorando em ciências pela UFPEL. E aí vamos mandar um abraço para a tua orientanda, que é a professora Michele, que é enfermeira e, por isso, é minha amiga, minha parcerona, de muitas lutas a favor da nossa profissão e precisa muito. Já trabalhou no CAPES AD, CAPES Alcidrogas, de Sapucaia do Sul, e no CAPES Escola de Pelotas. Estuda o fenômeno do suicídio desde o mestrado, principalmente relacionado a jovens e universitários. E também, no CAPES, ele sempre enfrenta todas essas dificuldades e vai poder falar um pouquinho do seu dia a dia. Bom, por que falar no suicídio? Inclusive, existem muitos tabus que falar de suicídio pode não ser a melhor forma de se falar no suicídio, porque vai dar a ideia para as pessoas. Mas nós temos, assim, eu inclusive gravei um vídeo fazendo a chamada do programa, mais de 60% das pessoas que cometem suicídio, elas nunca visitaram nenhum profissional e nunca visitaram nenhum serviço de saúde mental. Esses são os dados de que temos, normalmente fruto de depressão e de transtornos bipolares e até mesmo de transtornos ligados à ansiedade. E eu vou iniciar essa nossa conversa lembrando que eu quero te convidar a avisar as pessoas para ouvir o programa. Vai ser um programa técnico, mas que vai nos ensinar a cuidar. Eu preciso dizer que o meu maior medo com os meus filhos, e eu sou enfermeira, vi muita coisa ruim, né? O meu maior medo nos meus filhos na adolescência era passar por alguma depressão que pudesse levar ao suicídio. Porque eu vi, a gente vê isso acontecer, então nós sempre ficamos com um medo natural de quem vivencia isso, né? Nunca chegou a ser um grande medo, mas me fazia deixar alerta e ser talvez uma mãe mais presente ainda nesse período que é tão importante da adolescência. Quero mandar um beijo para a Rafaela e para o Otávio. E o Otávio, inclusive, passou por todo esse período da pandemia, 16, 17 anos, né? É bem difícil. Nós já falamos sobre isso num programa. Criança é difícil, jovem é difícil. Foi difícil para todo mundo, mas para o adolescente foi muito difícil. Vamos falar sobre suicídio, então. Para começar, uma pergunta bem difícil para vocês. É verdade que quem diz que vai se matar não se mata ou é mentira? Mentira. Quem vai se matar pode falar, sim, né? Existia sempre esse preconceito, assim, de cachorro que late, não morde, né? Não funciona. Os avisos, eles são dados, né? As pessoas precisam estar com os ouvidos atentos aos sinais que as pessoas dão. E tu falaste, assim, um programa tenso, um programa difícil, um tabu. Mas, assim, nós precisamos falar abertamente sobre isso, né? Precisamos abrir, assim, o leque de conversa, de diálogo com as pessoas a respeito do suicídio para a gente poder acessar, né? Assim, as pessoas nas suas intenções, né? De como elas estão. E as pessoas falam, elas falam, elas se cortam, elas dão sinais, elas falam, eu quero morrer, a minha vida não tem sentido, eu odeio a minha vida, eu quero, eu quero, preferia estar morta. Eu vi essa semana de uma adolescente, eu preferia estar morta, né? Do que ter essa vida que eu tenho, eu odeio tudo que eu tenho. Então, assim, as pessoas dão sinais, sim, elas se isolam, elas saem das redes sociais, elas ficam cansadas, muito, muito cansadas, assim. Nada, assim, tudo que dava prazer, né? A pessoa perde, assim, a vontade de fazer, né? Não tem mais aquele brilho, assim, a pessoa fica o tempo todo, assim, isolada, sabe? Se ela tinha prazer de conversar com alguém, ela se esconde, ela não busca mais ninguém. Então, assim, às vezes a pessoa só reclama. E o que a gente vê muito, muito no consultório, assim, na clínica, é pessoas muito irritadas, muito, assim, brabas com tudo, muito reclamonas, assim. E as pessoas vão se acostumando, vão se acostumando a conviver com aquele familiar mais isolado, mas a gente chamava antigamente a renegado, né? Que é muito chato, muitas vezes as pessoas tentam se afastar e não tem uma energia, a pessoa não tem uma energia boa, então, não vou chegar perto. Na verdade, é a que mais precisa de uma abordagem, de um ombro amigo, de poder conversar como é que, né, como é que está a sua vida, o que que está acontecendo, o que que ela está pensando. Porque pra nós, assim, psicólogos, basta tu fazer uma pergunta que as pessoas saem falando. Isso, crianças, adolescentes e adultos, tu pergunta, tu já pensou em te matar? Como? Sim, como que isso aconteceria? As pessoas saem falando, ah, eu pensei. E hoje em dia, né, pessoal, a gente vê, assim, suicídio ao vivo na internet. Muito triste, tem sites incentivando como se suicidar. É uma aberração isso, utilizar um instrumento tão importante, né, pra incentivar a morte, né? Então, assim, as pessoas dão sinais, né? Basta, assim, o ambiente entender. E que, às vezes, como profissionais da saúde, assim, ó, todos os profissionais têm que entender sobre o suicídio. Não é só o psicólogo, todos os profissionais, os médicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, todas as classes, até a cabeleireira que está nos ouvindo, a manicure, ela é um pouco terapeuta, né? Porque ela pode fazer com que as pessoas se acordem da vida que elas estão levando. Porque é visível quando a pessoa está, por exemplo, numa depressão, assim, a pessoa tem um olhar, um caminhar diferente, assim, sem energia, sem disposição, né? Então, basta a gente poder se informar e não julgar, sabe? Porque, assim, ó, durante a minha vida profissional, assim, o que eu recebi, assim, de adolescentes que foram na emergência de hospitais e chegaram lá e o médico disse, vocês estão mimando esta menina, este menino? Essa é uma menina mimada, está sem ter o que fazer, sabe? E isso é coisa da... Sabe a culpa, botando culpa nas pessoas, ao invés de dar um acolhimento, né? Ao invés de poder entender que isso é um problema, isso é uma doença que ninguém escolhe ter, né? Ninguém escolhe estar naquela posição, é a mesma coisa que tu não escolhe se ter hipertensão, diabetes, tu não escolhe isso. A doença, muitas vezes, já até nasce contigo, né? Sim, sim. Então, vamos ouvir um pouquinho o Gustavo. Oi, Gustavo. Nossa, é muito claro, né, pra mim, que trabalho agora num serviço de emergência, o como as pessoas estão assim, é tu fazer uma boa escuta, olhar nos olhos das pessoas e as pessoas vão lá e, sim, elas precisam, elas estão carentes, né? Gustavo, fala um pouquinho aí sobre esse teu estudo do suicídio, responde através da tua perspectiva, pergunta que eu fiz, né? A pessoa avisa, quem avisa, ah, não, ele está falando, ele não vai se matar, né? Não é verdade, fala um pouquinho pela tua ótica, assim, que deve ser muito semelhante, né, doutor? Sim, sim. Primeiro, boa noite, Fábia. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui conversando contigo, com a Maria Inês, com a tua audiência. E, para abordar a questão, né, do Setembro Amarelo, reforçar essa campanha, né, e a gente falar desse fenômeno, né, do suicídio. Claro, todos os aspectos que a Maria Inês já abordou aqui são fundamentais, né? Claro que existem sinais, né, os sinais que necessitam ser escutados, que a gente precisa ter um olhar ampliado, né, e aí foi falado aqui pontualmente, né, em alguns aspectos de adoecimento, talvez de algum transtorno mental, a depressão ou qualquer outro transtorno. Bom, isso naturalmente tem uma manifestação sintomática e aí a gente pode pensar desespero, desesperança, né, depressão. São pontos específicos de serem avaliados, né, os sinais de isolamento, isso dentro de um quadro patológico. Mas o que é importante a gente pensar também? Que o fenômeno do suicídio, ele não está só restrito ao transtorno mental. Isso é um ponto e é fundamental de se pensar. É um problema de saúde pública e a gente precisa ter esse olhar. Mas também é importante levar em consideração muitos outros aspectos que influenciam diretamente no fenômeno do suicídio. Primeiro pensando na representação que esse fenômeno tem na sociedade. Primeiro que o suicídio sempre fez parte da história da humanidade, em diferentes momentos da sociedade. Em alguns momentos isso já foi aceito, né, se a gente pensar na Grécia Antiga, em algumas sociedades orientais, o suicídio era uma forma de salvar a honra, por exemplo, de guerreiros numa derrota em batalha, né, então isso era aceito, isso era legalizado, digamos assim. Com o passar do tempo e algumas modificações sociais, depois na era medieval, com a questão, com alguns atravessamentos religiosos, né, começou a questão da culpa, né, a condenação do suicídio por ser um atentado à vida, né, uma dádiva maior, né, e mais recentemente, depois, né, do processo de produção, revolução industrial e até o nosso contexto de sociedade produtivista e capitalista, o suicídio tem uma outra perspectiva, né. Então é importante a gente ter esse olhar histórico e pensar de que forma a questão da morte foi encarada pelas diferentes sociedades, né. Atualmente, o suicídio, ele, com essa formação histórica, né, ele foi se tornando, né, um grande tabu, né, algo a não ser falado, ainda um atentado contra a vida coloca o indivíduo numa categoria de excluído, né, alguém que não merece ser escutado, alguém que não tem, que não merece ser validado no seu discurso, no que ele sente, então isso foi alimentando essa dificuldade em abordar de uma forma ampliada, de poder discutir abertamente esse fenômeno, né. E aí, novamente, trazendo que, bom, existe um aspecto do adoecimento, existe, mas a gente não vai direcionar somente para a questão psicopatológica ou de medicalizar especificamente essa questão, porque a gente tem atravessamentos sociais, por exemplo, o que que os dados, as informações, os estudos nos mostram atualmente? As crises sociais, o modelo social, né, as vulnerabilidades socioeconômicas influenciando diretamente nos índices de suicídio. Então, pessoas que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, a condições básicas de vida, consequentemente vão alimentando esses sinais que a gente está falando aqui, vão manifestando a desesperança, né, falta de perspectiva de vida, e não necessariamente vai ter um adoecimento, uma categoria diagnóstica específica, por isso que eu quero reforçar muito isso. Então, a gente precisa ter um olhar ampliado a nível de sociedade e perceber que muitas vulnerabilidades do contexto estão diretamente associadas à questão do suicídio, da desesperança, do desespero, do desamparo, porque o indivíduo não é cuidado de uma forma geral, ele não tem acesso a condições dignas de vida, a prover sustento da família, né, a conseguir minimamente ter uma qualidade de vida, né, Então, todos esses pontos a gente precisa levar em consideração questões sociais, políticas e econômicas, influenciando diretamente na questão do suicídio. E isso está diretamente, a gente tem esse contato, por exemplo, nos serviços públicos de saúde, quando a gente vai atender as situações de crise, quando a gente vai fazer esse acolhimento e ter esse olhar para o indivíduo, a gente consegue perceber as situações psíquicas e socioculturais, de que forma o contexto está influenciando para esse momento de crise. Então, é um olhar ampliado, é um olhar integral, né, diretamente, né, com o indivíduo. É necessário ter esse olhar e, naturalmente, trabalhar de uma forma interdisciplinar. E, como a Maria Inês falou também, né, é necessário trabalhar com uma equipe multiprofissional, ter um olhar para todos os aspectos, né, trabalhar com assistente social, com médico, psicólogo, enfim, todos os profissionais que compõem uma equipe. Gustavo, tu falou duas vezes em desesperança, né? Sim. Nós falamos de depressão, é mais comum, nós falamos de transtornos, enfim, mas eu quero falar da desesperança, parece uma coisa mais fácil da gente conseguir conseguir enxergar e imaginar isso. Tu acha que nesse período da pandemia ficou pior a desesperança? Nós vemos muito isso aqui na nossa região, ligado às dificuldades financeiras, né? Nós temos, assim, uma relação forte, né, Marinês? Com a desesperança de encontrar uma saída para aquele problema, então, portanto, vou aliviar a minha família. Isso, já que o teu tema principal de estudo, né, é o suicídio, vamos tentar mostrar para as pessoas o que seria essa desesperança em termos de sinais, de falas, quando que a pessoa dá sinais de que ela perdeu a esperança de ainda viver? Realmente, a desesperança é presente, principalmente agora nesse contexto, né, de pandemia que muito bem trouxe. De que forma isso se manifesta, né? Principalmente, falta de perspectiva, né, de condições melhores de vida, né, de ascender economicamente, de melhores condições de trabalho, melhores condições de acesso, né, como eu estava falando anteriormente. Isso acaba surgindo, isso está muito presente na maioria dos estudos atuais, no contexto pandêmico, quando se trabalha com a questão do suicídio, avaliação da depressão também, a desesperança é um dos principais temas, é uma das principais manifestações. Então, muito relacionado à falta de perspectiva futura em melhores condições sociais e melhores condições de vida de uma forma geral, né? Isso está muito presente. E aí eu fiquei pensando aqui, o que que está também muito presente? Claro, a gente pode pensar aqui em vários grupos, né, mas eu pensando no nosso contexto pandêmico, né, em muitos estudos também, e acabou surgindo a questão da desesperança e desse adoecimento, por exemplo, com os profissionais da linha de frente. Isso já, desde o início da pandemia, isso está muito claro. E aí, pensando em todo esse contexto, né, profissional que está atuando na linha de frente, profissional que está diretamente sendo impactado por todos os atravessamentos desse contexto pandêmico, né? As dificuldades do trabalho, né, em si, da complexidade que é trabalhar, né, com cuidado hospitalar, por exemplo, num contexto de crise, né, e ainda mais com todas as limitações que na área da saúde a gente vem percebendo nos últimos tempos. E aí eu fiquei lembrando de um aspecto que foi, impactou muito, né, os profissionais, que foi um período muito recente agora em que estava tendo a limitação, por exemplo, do kit intubação, né, para fazer a intubação do paciente. Então, o profissional, tu imagina, ele já está com todo o estresse, com toda a carga, né, de trabalho, e ele ainda não consegue minimamente exercer o ofício dele, aliviar o sofrimento, fazer uma intubação de uma forma adequada, todo esse impacto gerado a nível psíquico para o profissional, é uma coisa que tem, que certamente vai ter consequências, né, e os estudos estão mostrando isso, uma necessidade de trabalhar já pensando num contexto pós-pandemia, porque todo esse estresse, essa carga de adoecimento está sendo muito pesada. E aí a gente volta para a questão da desesperança, né, pensando, né, como vai ser o pós, que perspectivas a gente tem. Gustavo e doutora Marineza, assim, quais, eu sou colega de trabalho, tá, eu sou colega de trabalho, hoje, quando eu fiz o chamamento por programa, eu falei, inclusive, assim, se tu é gestor de pessoas, tu escuta, porque tu tem que estar atento aos sinais, né, se eu sou, se é o meu colega de trabalho, como que eu consigo enxergar a desesperança? Ele vai fazer isso, ele vai ficar desinteressado, desleixado, sem vontade, sem energia. Até na aparência, Fábio, até na aparência, a gente nota a pessoa que era de um jeito e, de repente, ela fica em si mesmada, ela fica isolada, ela quase não se coloca, até o olhar da pessoa modifica, tu nota, até uma, às vezes, uma coisa nas roupas, na higiene, tudo isso vai transparecer, assim, né, na pessoa, no colega, eu trabalhei muitos anos dentro do mundo corporativo, né, eu tenho uma história que é muito longa, né, eu trabalhei no abrigo municipal, na clínica Pinel, em Porto Alegre, eu tenho, né, uma história, né, de vida, assim, e esses contextos, assim, por exemplo, que o Gustavo estava falando, olha como é difícil tu estar num abrigo de menores em que eles são órfãos e eles não poderem receber nenhuma visita de nenhuma, as pessoas de dindos, de dindas, eles não poder sair fim de semana, como eles saiam com os padrinhos, e não poder mais ter festinhas aí só entre eles, né, assim, é bem difícil, assim, para os profissionais tu aguentar, assim, o sufoco que é, assim, a tristeza das pessoas em geral e a desesperança, sabe, um temor de nunca mais poder sair, poder ver alguém, né, então, em diversos contextos isso é bem preocupante, assim, e é sobrecarga para o profissional, é uma coisa que te toca profundamente, né, porque nós escolhemos essas áreas até porque a gente é mais sensível, né. A desesperança, diferente da depressão, né, a depressão, ela, 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 ela joga a pessoa bastante para o isolamento, mas eu vejo, e me corrijam se eu estiver errada, que a desesperança é a pessoa que, que tinha um, uma energia, um ritmo e de repente ela se dá conta de que não vai conseguir e aí ela perde a esperança e com isso desiste, porque há de ter coragem para se tirar a própria vida, né. É, é verdade e tem uma situação aqui específica que a gente tem atividades rurais aqui, né, então, um conduz. Isso. Acontecem fenômenos naturais, né, do El Ninho, Laninha, e muita chuva, e a safra não é boa, ou as pessoas ficam endividadas, é muito comum, assim, o alto índice de suicídio. Então, é isso que acho que é importante nós chamarmos a atenção, que nem sempre a pessoa vai ter sinais muito longos. Às vezes, fatos pontuais levam a uma crise tão grande da desesperança que acabam, então, talvez esses sinais não serão por semanas ou meses, né, mas podem ser breves. O que a gente vê, às vezes, não sei, o Gustavo, lá no, né, com os adolescentes, universitários, mas, às vezes, eles não dão, assim, muitos, eles se escondem, assim, até aquele fenômeno, não sei se o Gustavo é dessa época, assim, que aconteceu um suicídio em Porto Alegre de um menino, o Ionlo, filho, ele tinha 13, 14 anos, e ele era filho de uma psiquiatra e do secretário de turismo de Porto Alegre, né, saiu na Zero Hora, foi amplamente divulgado, ele planejou o suicídio dele, ele enrolou a família de uma tal maneira que ele fez todo mundo sair de casa e entrou, acessou a internet e se suicidou, né, de uma forma que tinha gente ali torcendo por ele, entendeu? Isso é muito triste. Isso é muito triste, é o avô que estava encarregado de ficar e ele disse para o avô que ia ser um churrasco com os amigos, que o avô não se preocupasse. Então, assim, existem isso, que são os bipolares, né, que se articulam, assim, para esconder. Isso também existe. Falando dessa questão da adolescência, né, nós temos alguns dados aqui, ó, a cada 40 segundos alguém comete suicídio no mundo. É grave isso, né? Nove em dez desses casos poderiam ser evitados. Então, por que falar de suicídio? Porque nós temos uma responsabilidade social com todas as pessoas para realmente não deixar isso acontecer. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos cerca, aqui no Brasil, nós temos cerca de 26 suicídios por dia. Talvez esse número possa ser variável. Mas, é a segunda causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Isso é muito importante, é muito relevante. E aí, eu quero fazer uma pergunta específica e eu até já nem fiz os comerciais hoje, gente. Depois, nós vamos ter que mandar um abraço para o pessoal que está nos acompanhando aqui. A Márcia Barbosa, boa noite, assunto importantíssimo. Neneza, um abraço para ti, um abraço para a Fábia. Dona Celi Dumer, sempre conosco. Marlene Machado Pereira, Dona Dulce Gonçalves, Maritane Schmacher, Eliette Ribeirutin, o Dudão, meu amigo da vida, Dona Odete Paiva, Dona Odete, temos que falar de todos os assuntos, não adianta. A Clarice também, sempre presente no programa, Loi Varaújo, Leomar Boeira, e um beijo para ti, Priscila, que não está aqui hoje, mas eu sei que teu coração está conosco, que ela está sempre nos ouvindo. A pergunta que eu quero fazer, os adolescentes gostam de ir para o seu quarto, certo? Seguindo essa linha de raciocínio. Elas gostam de ir para o seu quarto, agora com a internet, ficam jogando videogame online com o quarto escuro, ficam no seu isolamento, que é natural desta idade. Como que um pai, uma mãe, um cuidador, um responsável, a namorada, o namorado, pode identificar que esse processo saiu da normalidade? Pergunta difícil, porque os sintomas são variados, mas eu gostaria de deixar isso muito claro para que as pessoas pudessem ficar alertas. Fala, Gustavo. Entendi, bastante estudo, né? É uma questão bem importante. Acho que dá para a gente pensar em alguns pontos aqui para começar. Primeiro, eu queria também, acho que trazer que nem sempre, né, as manifestações, por exemplo, de depressão ou a desesperança, elas vão estar bem caracterizadas com aquele quadro clássico de um distanciamento, de uma tristeza excessiva. Por isso que a gente fala muito da necessidade da escuta e da conversa aberta, né? Que aí, a partir daí, a gente vai conseguir fazer uma identificação, né, de um desejo de cometer um suicídio ou um pensamento. A gente pode fazer uma classificação. Existem três níveis que se avalia do suicídio. O pensamento, né, quando vai surgindo perdemos o sinal. Em algum riscado como um risco baixo? Não, estamos te ouvindo, Gustavo, pode falar. Deu uma falhadinha, mas já... Ah, tá, entendi. Foi o pensamento. O pensamento... Estava falando do pensamento, né, seria considerado ainda um risco baixo. A ideação suicida aí já é preocupante quando já tem uma ideia fixa, né, e aí, propriamente, um planejamento. Então, a gente precisa, para chegar nessas identificações, é necessário um diálogo, né, mas sempre deixar claro que não necessariamente a gente vai conseguir sempre perceber, né, comportamentos, né, mais evidentes. É necessário ter uma escuta aberta. No caso dos adolescentes, é um período de transição da vida repleto de crises, de conflitos, que é um período da formação da identidade, né, é um período em que há uma transição, tá se chegando num período, né, próximo à idade adulta, aonde as referências precisam ser buscadas, né, aonde há uma busca de si, pensando, né, de referências para estruturar o seu próprio mundo. Nesse momento, o que que está muito presente aí, tu trouxe bem, Fábio, a questão das tecnologias, das redes, a busca de referências está muito direcionada a redes sociais, né, a referências da mídia. Isso não necessariamente, né, a gente não vai aqui demonizar, mas existem, tem alguns paradoxos, né, ao mesmo tempo em que as redes sociais, elas trazem bastante informação, elas são meios de comunicação efetivos, também trazem uma série de cobranças e de imposições para as pessoas que pode ser muito nocivo, como, por exemplo, existe sempre a busca por um corpo ideal, que é um corpo inalcançável, que é aquele corpo transformado que está jogado ali nas redes e que, muitas vezes, o jovem, o adolescente, ele vai estar buscando essas referências, vai estar em busca dessa transformação, um padrão econômico, um padrão de sucesso que é vendido, né, para que todos alcancem, e isso é muito difícil, isso gera uma cobrança excessiva, então, se não muito bem dosado o uso das redes, se não for conversado abertamente sobre como utilizar essas ferramentas, isso pode gerar um impacto muito negativo, isso pode gerar uma sensação de incapacidade, uma sensação de que não é adequado para o mundo, de que ele não tem o espaço, de que ele não é suficientemente bom, isso vai gerando um afastamento do seu grupo, um afastamento da família, a vontade de não desenvolver essas atividades, de não estudar, de não querer seguir em frente, então, aí a gente pode voltar a pensar nos sinais, o impacto que isso pode ter, o distanciamento, ficar voltado no seu mundo só jogando e aí vai se rompendo vínculos reais, que são os vínculos das relações com amigos, com a família, enfim, com a sua rede do cotidiano, então é necessário pensar nesses atravessamentos que estão presentes, as tecnologias estão aí e vão ser utilizadas, mas precisa ter um olhar muito atento porque isso está impactando direto a questão do adoecimento e do suicídio. Bom, nós temos assim aproximadamente 10 minutos do programa e eu quero caminhar para uma linha de conseguir mostrar para as pessoas que têm saída e como a proposta é fazer com que haja uma rede de apoio, eu quero falar de uma coisa que vocês são muito acostumados, a importância de ouvir as pessoas. Nós somos pela nossa natureza egocêntricos, nós somos pela nossa natureza egoísta, então nós gostamos muito de falar, 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 quem nunca estava super entusiasmado por contar uma história e ver alguém e se atravessou na história, porque isso já aconteceu comigo também. Então, a importância do ouvir da família, dos colegas, ouvir, fazer uma boa escuta para que possa permitir que a pessoa escute, porque na verdade nós voltamos ao ponto do início do programa, que é só perguntar que a pessoa vai falar e ela vai dizer que inclusive pensa sim em tirar sua vida e às vezes, como disse o Gustavo, que a Marinês também falou na fala dela, importante que fique claro, que essa coisa do suicídio, mesmo que muito rápida, ela tem fases, tem um momento de quem sabe, vou pensar, vou começar a ter a ideia e planejar. Então, nesse meio tempo, se tu for capaz de ouvir, e aí eu queria ouvir de vocês a importância da escuta, a escuta da mãe, a escuta do colega, para que nós possamos então poder amarrar o fechamento do programa. Certo. Eu penso que é muito importante a gente escutar sem julgar, sem a gente ter esses estereótipos e preconceitos em relação ao suicídio, que hoje tem até determinadas religiões que dizem que a pessoa vai para o inferno. Como assim vai para o inferno? Como assim tu vai julgar uma pessoa que vai como sendo totalmente errada, como o Gustavo falou, sabe? Não é por aí uma doença, a gente tem que entender como uma doença que tem tratamento e a própria desesperança também quando a pessoa por exemplo perde uma safra, perde o seu ganho, como é importante tu poder oferecer assim coisas de realidade para esta pessoa, de saídas para ela, porque na verdade quando tu faz uma escuta um ombro amigo assim tu tem às vezes coisas importantes que a pessoa não enxerga, ela só está focada naquilo ali, às vezes tem saída e ela... Eu preciso te atrapalhar, tu falou duas coisas aí que tem que ficar marcadas, primeiro não julgar, por que é importante que a gente não julgue? Porque se tiver essa coisa de julgar muito forte a pessoa vai se sentir com mais dificuldade de poder verbalizar que ela está pensando e ela vai ter mais dificuldade de falar isso porque sabe que tu vai julgar ela. Então isso é muito importante. Ela vai ficar culpada de estar pensando isso, de estar pensando sobre isso, coisas que ela condena, muitas vezes as pessoas se condenam, mas aquilo... Bom, a gente trata com todos os tipos, assim como tem problemas sociais, tem problemas de pensamentos invasivos, de transtorno obsessivo em que a pessoa pensa e não consegue desplugar. Não adianta que sem, por exemplo, uma equipe multidisciplinar, um psiquiatra, uma medicação, ela muitas vezes não consegue estancar os pensamentos. Ela tem que fazer um certo tratamento para conseguir tanto comportamental quanto psiquiátrico, medicamentoso. Mas tu falou também uma outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção que é muito importante, o fato de mostrar para as pessoas, de ela tirar o foco daquela dor, daquilo que está levando ela, aquele pensamento, aquela tristeza, aquela desesperança, enfim, mostrando tudo aquilo que ela tem em torno que é bom. E a escuta é bom e falar também. Poder incentivar as pessoas que pensam a poderem falar. Mas estar preparado para ouvir de uma maneira muito aberta. Isso que é bacana, podendo auxiliar a pessoa em um caminho. Muito bom isso que tu falou e por isso te atrapalhei, mas pode seguir. Não, não vai atrapalhar. Queres fazer alguma colocação, Gustavo? Eu estou ouvindo aqui atentamente e reforçaria muito a tua fala, Maria Inês. Eu acho que é exatamente essa perspectiva, Fábio, de em todos os momentos pensando aqui num processo de acolhimento. Sempre quando se pergunta para a pessoa se ela pensa, se ela está tendo ideias, o desejo, essa pergunta é extremamente acolhedora. Porque ela está guardando esse pensamento, está guardando esse sofrimento e ela não compartilha justamente por saber que há esse julgamento, que há essa condenação. Então, quando ela percebe que alguém tem interesse e está sem julgamentos, está sem esse olhar, isso é extremamente acolhedor. Eu vou te atrapalhar também, Gustavo. Pode, pode. Porque aí, parece que até a gente combinou. Porque essa é justamente romper o tabu. Se tu vê que a pessoa está triste, que a pessoa não está bem, está dando todos esses sinais que nós falamos, da roupa, da ausência, do ritmo, dos costumes, enfim, é necessário perguntar se ela está pensando. Ao contrário do que se pensa, vou dar a ideia para a pessoa para se suicidar. E a ideia da escuta é justamente o contrário, é conseguir ver se a pessoa pensa para conseguir, então, agir a favor de salvar a vida da pessoa. Seria isso? Isso aí. É bem isso, né? A gente tem que escutar para poder, assim, entender aquilo ali. Olha, eu te entendo. Eu acho que o que está passando, por exemplo, eu já recebi vários casos, por exemplo, a pessoa perde a mãe, tá? Vamos supor, né? Uma moça perde a mãe e vai dizer, eu tenho muita vontade de morrer porque a minha mãe era tudo para mim, enfim, um exemplo, tá? O que que a gente pode dizer, olha, eu te entendo, é muito difícil mesmo tu reorganizar a tua vida, né? Então, assim, esse olhar de acolhimento que a pessoa se sentir entendida, se sentir compreendida na sua dor, é o acolhimento. quando a pessoa sente que tem outra pessoa e eles ficam impressionados, muitos olham para a gente e dizem, pô, assim, tu é a primeira pessoa que diz que isso acontece, que acontece na vida e que não é frescura, porque até no ambiente corporativo, as pessoas têm esse olhar assim, ah, mas é só isso que te aconteceu? Ah, ah, mas tu tá triste por causa disso, tu tá assim, por causa, é tão pouco, tu entende? É só porque a tua mãe tá sendo, fazendo uma cirurgia de câncer, ah, é tão pouco, sabe? Às vezes, assim, o fato da pessoa ser até recriminada, o que é pior de tudo, assim, é ainda tu receber, assim, sabe? Uma crítica do que tu tá sentindo. Então, assim, é como se tu não validasse que aquela pessoa pudesse sentir aquilo ali. Ela pode, ela tem o direito de estar triste naquele momento. Não significa que isso não vai passar, né? Ai, queridos, faltam cinco minutos para o programa. Vamos deixar o Gustavo, que não tá aqui presente. Gustavo, faz teu fechamento, te despede. Quero te agradecer muito pela disponibilidade. Foi um prazer te conhecer. Levo o meu abraço, a minha admiração, o meu carinho para tua prof, tá? e eu vou deixar tu encerrar, então, a tua participação dizendo que voltarás. Com certeza, com certeza. Gostei muito, espero voltar, espero ter contribuído para esse debate que não se esgota aqui, né? Gostaria de fechar, né? Justamente falando do que dentro da saúde mental é o nosso principal objetivo, e não é diferente quando a gente trabalha com o tema do suicídio. A gente busca, dentro da saúde mental, resgatar as potencialidades da pessoa que ela veio a perder com o adoecimento ou com os processos da vida. Então, a nossa escuta, o que a gente tá falando aqui, a gente, porque, por exemplo, a pessoa pensa ou busca o suicídio como a falta de alternativas ou como a única alternativa e num processo de acolhimento e num processo de cuidado em saúde mental, a gente vai resgatar potencialidades, vai evidenciar o que essa pessoa tem de potência de vida e aí, junto, se pensar em alternativas para continuar a vida e para resgatar alternativas de continuar, né? E se readaptar ao cotidiano, né? E ao seu contexto de vida. Então, através da escuta, do acolhimento, junto com a pessoa, a gente vai produzir vida, Produzir alternativas de cuidado. Então, essa é a ideia. A escuta possibilita isso. O olhar atento sem julgamentos possibilita essa produção de vida, né? Então, é dessa forma que eu gostaria de fechar, né? E agradecer, desejar uma boa noite a todos e todas que estão acompanhando. Muito obrigado. Eu que agradeço. Que legal, Gustavo. manda o teu cartão, hein? Tem muito. Gustavo, coloca no meu WhatsApp ali que tu tem o teu... Ah, a gente tem, né? É que tu não tem consultório ainda, né? Tu não tem consultório. Tem, Gustavo? Que pena, tem que ter. Tu tem consultório? Não, não tenho, não tenho. Mas nós vamos deixar o número do teu WhatsApp aqui no Facebook, enfim. E antes da Marina se despedir, eu quero mandar um abração pro Cris Aurã. As pessoas perguntam onde eu corto o meu cabelo. Eu corto ali no Aurã, viu? Foi bem oportuno poder dizer porque as pessoas perguntam muito, viu, Cris? Um beijo pra tua mãe. Quero mandar um beijão pro Fábio Renner, pra Camila, pro Matheus que estão voltando da Expo Inter. Eles fizeram um trabalho incrível. Eu acabei, assim, tendo muita participação em conferências de saúde. Não consegui na Expo Inter. estão acontecendo as conferências de saúde em vários municípios e fiquei devendo uma visita, mas o trabalho que vocês fizeram foi incrível. A casa da Acústica na Expo Inter estava maravilhosa. Um beijo bem grande e venham com Deus. Mandar de novo um abração pro Henrique, filho da Márcia e do Luciano que está de aniversário. Pro Valério, pra quem não ouviu, a gente está aqui homenageando eles. E um beijão pra Dona Elóa Esquerdo que é uma pessoa que eu sei que nos acompanha e pra Dona Alvini Fagundes. Então, Marinês, vamos lá. Te despede dizendo que tu voltarás também. Também voltarei, né? Voltaremos, né, Gustavo? Voltaremos. Então, assim, ó, queria dar um o número do Centro de Valorização da Vida 188 que está aberto ao acolhimento 24 horas o CVV por telefone. e em Camacuã hoje pela manhã eu falei em outra rádio sobre Aprisco. É um movimento Renascer onde tem também um acolhimento aqui no bairro Olaria na rua Antônio José Centeno 763 um lugar onde as pessoas têm um acolhimento um olhar com equipe técnica totalmente gratuito às quartas-feiras às 19h30 na Aprisco pessoal procurem esse lugar porque é um um novo local onde as pessoas estão se ajudando né? Em grupo. Muito bacana assim que que está um movimento muito grande e isso previne né? Muitas coisas acontecendo eles trabalham com famílias enlutadas trabalham com as pessoas que estão em depressão pessoas que estão pensando em suicídio procuram em Aprisco que legal Bom o Tua Saúde é um oferecimento de Óticas Carol a maior rede de óticas do país Vitale Farmácias cuidando de você MS Análises Clínicas em defesa do nosso bem mais valioso a vida Senac a força do sistema Fê Comércio ao seu lado Andressa Volosky Ribeiro biomédica estética compulturista quero mandar um beijo para a enfermeira Naira lá de São Lourenço que está nos ouvindo nos assistindo e quero dizer que o Tua Saúde não sei se o pessoal está enxergando aí tem um adesivo do programa para fazer com que as pessoas lembrem de ouvir um programa que fala sobre saúde porque ter saúde é uma decisão fica ligadinho porque ter saúde também é dançar e agora tu vai poder dançar com o disco o Clássico do Carlinhos que é música top aí escuta um pouquinho Gustavo tu vai adorar o programa que nos segue é ótimo fiquem com Deus um excelente final de semana fiquem com suas famílias com as pessoas que vocês amam com seus colegas escutem as pessoas escutar falar é bom mas escutar é preciso é necessário Marinês te amo Gustavo prazerão te conhecer Valério feliz aniversário fiquem com Deus saúde e paz tua saúde está nos seus tua saúde melhores momentos na terça-feira às três horas esse programa é reprisado na terça-feira beijo saúde paz até tchau pessoal você acabou de acompanhar na acústica o programa tua saúde mais qualidade de vida para o corpo e a mente todas as sextas